O sofrimento da Rosimeire Lourenço de Oliveira aos 45 anos de idade não é pouco. Ela já teve hérnia de disco e com uma vaquinha virtual à época conseguiu ser operada. A hérnia voltou no mesmo lugar, porém muito mais forte. A família está tentando arrecadar 42 mil reais. É o valor da cirurgia. O SUS nem vai aumentar nesse mérito, porque você já sabe como funciona. Nem os remédios eles estão fornecendo para ela. As dores são intensas. Ela já está até acamada de novo. Toda travada. E com dores que só a morfina consegue diminuir. Não estou falando que tira a dor dela. Diminui a intensidade. O marido, desesperado, vendo a mulher nessa situação, nos procurou para pedir socorro a você. A Rosimeire Lourenço tem 46 anos de idade e está sofrendo e muito com uma hérnia de disco. E está bem atacada. Está bem atacada, Camargo. Ela já fez uma, na verdade. Aí ela está parando de andar novamente e a cirurgia ficou muito cara. A gente não tem condição de arcar com isso. Da outra vez vocês pagaram? Da outra vez a gente levantou um dinheiro também, fez uma vaquinha e acabou saindo porque ela travou de uma maneira que não tinha mais jeito. Aí o SUS cobriu. Mas dessa outra vez voltou de novo a hérnia no mesmo disco e ela está parando de andar novamente. Trava mesmo? Trava de não poder pôr o pé no chão. Aí assim, para tomar banho a gente tem que ajudar os afazeres do médico, a gente que mesmo faz, tanto eu quanto meu filho e a minha cunhada também ajuda bastante. Então assim, é bem complicado. Ela precisa refazer essa cirurgia? Isso. Aí assim, a gente pagou a ressonância, conseguimos fazer toda a documentação, o laudo. Até a gente foi no evangélico, naquela cirurgia para todos. Só que o valor da cirurgia ficou em 42 mil. E aí eu não tenho condição de poder arcar com esse valor. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com um guindaste articulado. E ver a mulher sofrendo dentro de casa assim não é fácil. Rapaz, destrói a família. Da outra vez, por exemplo, ela ficou mais ou menos de 4 a 5 meses sem andar, cara. E agora ela está parando de novo. Então eu não tenho para quem recorrer, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Até vamos fazer essa vaquinha para a gente tentar levantar esse dinheiro. Então se puder ajudar... E as dores que ela sente são dores muito fortes? São dores muito fortes. Ela tem que estar tomando pregabalina direto, que é também um remédio caro. E o tramal também, que a gente tem que comprar direto, porque senão ela não consegue. A dor é... você não tem posição de ficar. Você senta, dói, está deitado, dói. De qualquer jeito está doendo. Não é só andando, querido? Não, não. De toda posição. Da outra vez, chegou num ponto que ela só conseguia se manter através de morfina no hospital. Aí, assim... A hernia, ela vai travando o disco, né? Ela vai espirrando e vai espremendo o nervo e pegando a coluna. Aí a pessoa não consegue mais pôr o pé no chão. É uma dor que irradia da perna aqui e vai descendo até o pé, ela não sente mais o pé. Dá para ver nessa imagem que você mandou que a coluna dela já está pegando esse branquinho ali que é o nervo. Exatamente. Na ressonância dá para você ver bem. Ver bem onde a hernia escapa e ela começa a pensar o nervo. Aí, com isso, a longo prazo, ela pode até perder os movimentos da perna. Você está querendo tentar salvar a tua esposa? Cara, eu preciso. É o que eu mais quero. De ver ela sofrer desse jeito, não tem condição, cara. E o teu filho? O meu filho, ele trabalha também e ajuda muito em casa, né? Ajuda muito desse jeito. Com certeza. O sofrimento é tremendo, Camargo. Ser pobre não é fácil nesse país, né? Não é fácil. A gente trabalha, cara. Eu mesmo, para quem me conhece, sabe. É de serviço para casa, de casa para serviço. Não precisa estar em bagunça. Só que esse dinheiro para cirurgia a gente não tem, cara. Você trabalha com guindaste? Eu trabalho com guindaste. E o que ganha dá para manter as contas? Dá para manter as contas do mês. Tirar 42 não tem jeito. Não tem como. Não tem de onde tirar esse dinheiro. E através de que? Que tipo de coisa vocês estão tentando? Olha, nós estamos fazendo várias coisas, tá? A gente vai formar, fazer aquela vaquinha virtual, né? Para ver se a gente arrecada um dinheiro. E através de doação também, quem puder doar, quem puder ajudar. Tem um telefone para contato? Tem, tem. Você pode falar direto com ela mesmo, o telefone dela, que é o 9998-3632.